De Carlos Drummond de Andrade, Paredão Uma cidade toda paredão Paredão em volta das casas, em volta paredão das almas O paredão dos precipícios, o paredão familiar Ruas feitas de paredão O paredão é a própria rua Onde passar ou não passar é a mesma forma de prisão Paredão de umidade e sombra Sem uma festa para a vida A canivete perfurá-lo A unha, a dente, a bofetão Se do outro lado existe apenas outro Mais outro Paredão?